Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e o ministro da saúde, Ricardo Barros, entregaram agora há pouco a medalha da ordem do mérito médico a profissionais que se destacaram no setor público e privado de saúde. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro Ricardo Barros falou que esse é um reconhecimento a todas as pessoas que trabalham na área de saúde e atendem a população. Escolhemos por indicação alguns representantes que estarão aqui, médicos da atenção básica, da atenção especializada, servidores do nosso ministério, de modo que escolhemos um espectro que represente a todos os profissionais brasileiros, médicos que tanto contribuem para a saúde no Brasil. Eu tenho certeza que isso será visto por toda a classe médica brasileira como o nosso efetivo reconhecimento de quem quer fazer gestão no ministério para dar aos profissionais médicos e demais profissionais da saúde as melhores condições de equipamentos, insumos e instalações para que possam prestar a melhor qualidade de saúde a todos os brasileiros. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer ressaltou o papel social dos médicos e afirmou que os homenageados com a ordem do mérito são um exemplo a ser seguido. O médico é alguém recepcionado pela família e faz, volto a dizer, vou ser repetitivo, um trabalho social extraordinário. E é, para finalizar, eu quero dizer que são muito importantes estas solenidades em que pessoas são agraciadas porque elas servem de molde, de modelo para a categoria. Ninguém foi agraciado aqui sem ter prestado relevantes serviços à sua classe e à sociedade brasileira. Isso serve de incentivo para aqueles outros que estão nesta profissão ou em outras profissões. Ou seja, estas medalhas têm um significado especial. Elas não se circunscrevem apenas ao momento da solenidade, mas elas têm uma dimensão muito mais ampla porque elas repercutem para o futuro. Os senhores e as senhoras sairão daqui dizendo que coisa importante, não é? Ter sido agraciado com esta medalha porque ela servirá, volto a dizer, de incentivo para todos os colegas da profissão. Os recursos do PIS-PASEP para idosos acima de 70 anos começam a ser pagos hoje. A medida vale para quem teve a carteira assinada entre 1971 e 1988. Na primeira etapa de pagamentos das cotas do PIS-PASEP que começa esta semana, serão contemplados beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase, são cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais que serão disponibilizados para 4 milhões e 400 mil idosos. Só pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas cotas do PIS, quase 3 milhões e 600 mil brasileiros com 70 anos ou mais têm direito ao saque nesta primeira etapa do calendário. O pagamento começa nesta quinta-feira, dia 19, e ao todo, o valor disponibilizado pelo banco neste mês de outubro é de mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Mas quem já é correntista do banco recebe o dinheiro automaticamente na conta dois dias antes, ou seja, já nesta terça-feira. Quem tem até 1.500 reais para sacar, vai poder sacar só com a senha do cartão do cidadão. É uma senha que ele pode obter na agência e quem já tem o cartão do cidadão vai saber muito bem como utilizar, muito fácil. Agora, até 3 mil reais pode sacar com o uso do cartão mais a senha. E aí já pode ampliar, além de, vai poder também sacar nos canais correspondentes Caixa Aqui e canais lotéricos. Além de estar também na sala de autoatendimento da Caixa. Acima de 3 mil reais só nas nossas agências para poder ter toda a segurança do pagamento. No Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP relativo aos servidores públicos, é a mesma coisa. O pagamento para os cerca de 820 mil idosos com 70 anos ou mais contemplados começa na quinta. Mas quem tem conta no banco recebe automaticamente os valores nesta terça. Com essa medida provisória, passa a ter direito os beneficiários correntistas do Banco do Brasil a crédito direto na conta corrente. E também o banco está disponibilizando uma ferramenta onde eles poderão indicar contas corrente em outros bancos para receber esses créditos. Para saber se tem algum saldo disponível, basta consultar o site www.bb.com.br barra PASEP. No caso do PASEP, ou a página www.caixa.gov.br barra cotas PIS para as cotas vinculadas ao PIS. Depois dessa primeira etapa, em novembro poderão fazer os saques, os aposentados. E em dezembro é a vez de mulheres a partir de 62 anos e homens com 65 anos ou mais. O valor total a ser disponibilizado durante todo o processo é de quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Esses valores, esse trabalhador, ele pode tirar, independentemente de ter trabalhado ou não. Não havendo o saque desses rendimentos, esses valores são incorporados à conta dele. Até o momento em que ele fizer o saque total e nesse caso vai zerar a conta dele. As provas do Enem estão chegando e a cartilha do participante sobre a redação já está disponível. Ela traz os detalhes de como é feita a correção do texto. Para conferir o material basta acessar a página do Inep na internet, inep.gov.br. Este ano o Enem traz algumas novidades, entre elas o aumento da segurança para garantir transparência e igualdade entre todos os candidatos. Há menos de um mês para o Enem, a estudante Fernanda, de 17 anos, que pretende fazer jornalismo, se diz ansiosa, mas preparada. Nessa reta final eu estou tentando realmente apostar na redação, porque ainda bem na redação minha nota vai lá para cima. Nessa edição, Fernanda e todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio vão ter prova personalizada. A medida é uma das mudanças na segurança do exame para evitar fraudes. Este ano o número de detectores será proporcionalmente maior do que na edição passada. O Enem 2017 terá um detector para cada 100 participantes. E a partir de agora eles serão colocados em todos os banheiros. O uso de detectores de ponto eletrônico, capazes de identificar a emissão de sinais de celulares, por exemplo, será outra novidade. Para professores e alunos, o aumento da segurança não vai afetar o desempenho. Para um bom aluno, isso é muito bom. Deixa ele mais seguro quanto a não ter nenhum tipo de problema, algo ilegal acontecendo, entre aspas, nos bastidores. Então, ele fica mais seguro porque se ele estudou, se ele está bem preparado, ele sabe que só depende dele. Eu já estou preparado e acho que talvez o que isso influencie realmente seja o tempo. Assim, porque com mais essas medidas você pode acabar demorando mais para ir ao banheiro e essas coisas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, está fazendo as últimas revisões e garante que a estrutura de segurança aprimorada vai proporcionar condições iguais aos participantes. A segurança do Enem é para garantir fundamentalmente que todos os participantes possam ter condições iguais de concorrer a uma vaga numa universidade pública através do SISU ou a um processo de bolsa pelo ProUni ou ainda um financiamento estudantil pelo FIES. Então, a segurança é um instrumento de garantir a isonomia entre os participantes. Anote aí, as provas do Enem serão nos dias 5 e 12 de novembro e o cartão de confirmação vai estar disponível a partir do próximo dia 20. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.